Tudo que fez, começar tudo de novo Sim, você só vai Levantar a mão pra Deus Tá lá olhando pra nós agora nesse momento Esperando na virtude nossa Precisando nossa Só levantar a mãozinha Pra Deus Nós vamos orar por eles Vamos começar hoje uma vida nova Glória a Deus Se você não repetir o que eu vou dizer agora Importante isso, tá bom? Vem assim, pai Em nome de Jesus Eu peço perdão Eu peço perdão Eu peço pecado Tudo que eu fiz Te ofendeu Eu peço perdão agora Eu quero Aceitar agora Teu filho Jesus Cristo Como meu único Senhor Salvador Eu acredito Eu acredito Que ele morreu por mim Ele morreu por mim Não há naquela cruz Não há naquela cruz Mas ele ressuscitou Ele ressuscitou Está vivo Está vivo No livro da vida Aleluia Aí no céu Para comprovar Para comprovar Minha salvação Minha salvação Eu te agradeço Seu Pai Em nome de Jesus Aleluia Está doendo? Está doendo? Então Mas vai acreditar Que Jesus foram louco Que negócio é assim Bora ver Que Jesus foram louco Não tem Doido 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 E aí? Não está doendo Está doendo? Não? É claro É claro que está olhando Doido 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 Aí está indo aí Nome de Jesus Todo mal Vai Solta 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 Nome de Jesus E a médica Nome de Jesus Solta Ainda dele Mal de Alzheimer Nome de Jesus Está de mágica Velha Alzheimer Nome de Jesus Solta Nome de Jesus Solta Vai mais Vai Vai Glória Glória a Deus É Não tem grande chance Até quando ela vai amanhã cedo Ficar surpreso Valeu 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 Está bom Está bom Está bom Solta 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 Nobito 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 Não está doendo mais não Aleluia Vem 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 Hoje não está Seguem Nem Nem conseguem Nada mais Deixa aí As calas Assim Deixa eu ver Glória Glória a Deus! E essa tela dobrava? Essa? Doía? E as costas doía? Aqui doía? Vê agora se dói Quer tentar botar a mão lá no pé? Aí! Aqui tinha dor de colô Cadê os filhos? Cadê os filhos? Aleluia! Sai! Sai! Oh! Aleluia! Estou bom nunca mais Glória a Deus! Vê se dói a água Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Agarca aí seu padre! Tá bom isso! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem uma notícia para me dar? A Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós também!! Eu vou escoltar! Calma.. Deixa eu ver agora... Glória a Deus! 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 Agora tá agachado na barreira, aí você acertou o negócio, não é que você doa? E aí? Baixa um pouquinho pra ver, faz teste pra ver Acertou? Não dói mais não? Pronto Glória a Deus Vai, 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 vai Nome de opção Dá pra perceber? Doía se apertasse? É, tá com vontade, meu amigo Tá com nó? Acabou? Glória a Deus Nunca mais Tchau Vê se dói agora Vai assim? Acertou? Tá bravo agora você Acerta Tchau 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 Glória a Deus 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 Tchau Opa Acho que ficou só metade Pode? Ficou só metade Não ficou? Aí Mas Tem certeza que quer ficar ali dessa pedra? É, não vai Não vai Novo Tio Solta Solta Nunca mais Solta Nunca mais Novo Tio Solta Solta Vem Assim Mais 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 Nome chuze Nunca mais Solta Mais Plontem Love Mais 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 Nome de Jesus Solta, 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 solta quedes Mais um. Mais um. Solta. Solta uma bola. Líbrame agora. Não desce ao desce. Só na una. Abre agora. Non desce a ska, nunca mais. E aí, ó Perdoa pra cá Solta, solta, solta Vai, vai Solta, nunca mais Solta, 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 solta Solta, solta, solta Aê, volta Vê se dói agora Dói agora, não Glória a Deus Só isso, tá vendo? E aí, mano? Subiu? Aí, ó É, Glória a Deus Subiu Subiu, cabrô Acredite, Jesus Só isso Glória a Deus Solta, solta Vê agora Vê Não, tava sentindo Tava sentindo? Acabou? Pronto? Só isso Glória Dói pra Jesus Limpa o resto Limpa, limpa Solta, solta Novo aqui Solta Pedra Tem uma limpada aí Bota a mão do pé lá agora Senta com o joelho Senta com o joelho Senta com o joelho A pé se quer O derrubouzo Que elas bisa maça, hein? Não Solta o braço Vai solta Vai descendo Pelo pé lá Solta Vai, sai Solta, solta Vai, bota a mão com o pé. Solta. Não, Jesus. Nunca vai. Solta. Glória a Deus. Vê-se na água. Glória a Deus. Aleluia. Solta, 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 solta. Não, Jesus. Solta, solta. Solta, solta. Solta. Solta, Jesus. Deixa eu ver. Acabou agora. Só isso? Só isso. Não, Jesus. Claro. Só isso? Não, Jesus. Viva aí. Correto. Solta, solta, solta. Não, Jesus. Solta, solta. Solta. Mais um. Soca, né? Eles também eram que morreram. Solta, né? Solta. Nunca vai. Solta. Solta. Vê lá. Limpou, vai? Glória a Deus. Glória a Deus. Solta, 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 solta. Viva. 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 No, Jesus. Calma, você? Calma, isso. Calma, solta. Viva. Riva. Pelo por A Gabe. Glória a Deus. Proste. Mais, 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 mais.